João Moreira, o que você faz na vida, João? O que eu faço na vida? Sim. Vigilante. É o que? Vigilante. Vigilante. Isso. Você é casado? Sou casado. Você sabia que a mulher do vigilante... Sabe qual é a herança da mulher do vigilante quando ele morre? Sabia. Você sabe o que que é? Não. Você sabe o que é que o vigilante deixa pra esposa quando ele morre? Tem só a atenção, né? Não. O cacete.